Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, tô com várias informações vindas aí do Congresso, inclusive você que é pai-chefe tá esperando com expectativa que seja liberado o seu valor, lamentavelmente nada foi definido. Alguns parlamentares inclusive tão cobrando ao novo ministro da cidadania, o Ronaldo Bento, pra que possa autorizar, liberar os pagamentos dos pais-chefes já nesse próximo mês, não no mês de junho, mês de julho, mas até agora nada foi confirmado. Tem vários parlamentares que estão sendo procurados e inclusive já estão falando e que estão cobrando do ministro pra liberar esse pagamento aos pais-chefes, infelizmente até agora nada foi confirmado. Então, você que é pai-chefe é uma novela, eu sei que você que tá esperando receber aquele valor de seiscentos a três mil reais referente ao auxílio emergencial do ano de dois mil e vinte, vai ter que esperar mais, vai ter que aguardar mais, tá? É triste isso, é por isso eu digo o seguinte, você vai ter que colocar aqui a hashtag, pai-chefe, né? Pais-chefes, queremos o auxílio, hashtag pai-chefe, queremos o auxílio. Trata-se daquele retroativo de dois mil e vinte, tá? Então, você que é pai-chefe, infelizmente, essa informação, parlamentares, técnicos estão cobrando, mas até agora nada foi decidido, nada foi definido, tá? Outra informação que eu trago pra você é sobre o consignado, essa novela do consignado tá dando o que falar. Muita gente já tá dizendo, Alex, quando for o liberado, a gente vai ter que ir no banco, fazer esse empréstimo, ou vai funcionar também pelo Caixa Tem? Como funciona hoje o Sim Digital? Deixa eu só lembrar aqui, o Sim Digital continua liberando dois tipos de empréstimos, o empréstimo de mil reais, que é para o público em geral, inclusive beneficiados do próprio Auxílio Brasil e também pessoas negativadas, como surge no SPC e Serasa. Esse empréstimo de até mil reais via Caixa Tem, que é o Sim Digital, continua funcionando, tá? Continua liberando, tá liberando normalmente, tá? Algumas pessoas, inclusive, falam que fazem a análise, aliás, fazem o pedido e espera o período da análise ser aprovado, passa de três até dez dias, assim que é confirmado, é liberado reais. Então, esse valor de mil reais continua sendo liberado, tá? Tem o MEI, que é o microempreendedor individual, que tem que ir de forma presencial na Caixa Econômica Federal, tem que ter pelo menos um ano de MEI, né? Tem que ser MEI, microempreendedor individual, pelo menos um ano, e aí também faz esse empréstimo de três mil reais, também é necessário levar a documentação, e aí aguarda também a análise aprovada dentro de três até dez dias. Então, essa é a situação que funciona hoje, continua funcionando. Agora, você que é do consignado, você que está esperando sair essa regulamentação do consignado do Auxílio Brasil, tem informação que fala sobre como vai funcionar essa liberação, se vai ser pelo aplicativo Caixa Tem, ou se você vai ter que ir na Caixa, ou nos bancos que irão fazer a negociação. Infelizmente, não tem nada definido, tá? A gente está dizendo, Alex, eu acho que vai ser pelo Caixa Tem, outro diz, Alex, eu acho que vai ter que ir direto no banco para fazer a negociação. Se a gente for raciocinar, por exemplo, o Caixa Tem é um tipo de aplicativo exclusivo da Caixa Econômica Federal, mas de repente vai ter outros bancos, são mais de 40 bancos que também vão poder liberar esse consignado. Então, se a gente usar um pouco o raciocínio, então o Caixa Tem é só exclusividade da Caixa. E quem quiser, por exemplo, fazer no Bradesco, no Santander, no Sicred, em outro banco, aí se quiser fazer algum tipo de empréstimo, algum banco que vai liberar o consignado, vai ser pelo Caixa Tem? É evidente que não. Então, partindo desse princípio, tudo indica que irá funcionar via de forma presencial. Agora, lógico que a Caixa Econômica, a Caixa Econômica Federal vai querer usar o seu aplicativo, porque sabe que a gente, por incrível que pareça, os números, os casos, a Covid estão voltando. A gente vê isso aí, os números subindo em todo o Brasil. É lamentável, mas é a realidade. E aí, consequentemente, a Caixa Econômica Federal deve liberar dentro do seu aplicativo Caixa Tem algum tipo de instrumento, algum link que você clica e vai ter lá consignado do Auxílio do Brasil. Então, deve acontecer isso com Caixa Tem. Agora, os outros bancos devem ser de forma presencial. Então, é bom fazer toda essa situação, ver todo esse caso, tá? Bora com mais notícias. Você já deu joinha aqui, já deu like, faz isso, tá? Essa é uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá esse like aqui, tá? Eu te peço, faz isso agora. Aqui é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, tem informações aqui sobre a redução da tarifa conta, da tarifa de conta de luz, né? Também tem aí uma pesquisa que saiu que fala sobre um salário mínimo. Trinta e oito por cento da sociedade, trinta e oito por cento dos trabalhadores estão vivendo com um salário mínimo. E feliz aquele que ainda vive com um salário mínimo. Pior, são os que estão desempregados. Os desempregados são números, né? Dez milhões e meio. Estamos, saiu uma pesquisa agora, nesse dia oito de junho, uma pesquisa referente à fome no Brasil, que praticamente dobrou nos últimos dois anos, ou seja, o número de pessoas que estão enfrentando a fome é uma realidade, praticamente dobrou nesses últimos dois anos, dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois. Isso é lamentável, isso é triste, tudo isso é devido a essa pandemia, política, a guerra entre a Croácia, aliás, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Essa crise que tá gerando aí alta dos combustíveis, a falta de trigo disparada nas massas, nos pães, enfim, é uma situação. Deixa eu logo falar sobre essa tarifa de conta de luz, porque depois de tanta informação ruim, também tem informação boa, né? A informação boa é o seguinte, é que a Câmara aprovou o projeto que prevê a redução na conta de luz, agora depende só do presidente Bolsonaro assinar, ou seja, fazer a sanção. O texto prevê que a Anel implemente a destinação dos créditos de PIS, COFINS, que as empresas cobraram a mais dos seus usuários na forma de redução de tarifas. Então, a Câmara aprovou, né? De forma unânime, nessa terça-feira, dia sete de junho, o projeto pra usar o valor de tributos recolhidos a mais pelas distribuidoras pra bater na conta de luz. Aí, o texto prevê que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, implemente a destinação dos créditos de PIS, COFINS, que as empresas cobraram a mais dos seus usuários. Quer dizer o seguinte, o presidente sancionando, só falta ele fazer isso, então vai ter uma redução aí nos valores de conta de energia. Isso é importante nesse momento em que estamos enfrentando em todo o Brasil. É ou não é? Uma pesquisa que foi confirmada, né? Foi feito um levantamento e mostra que o número de brasileiros que recebe apenas um salário mínimo aumentou nos últimos anos. E aí, esse salário que tá sendo pago, R$ 1.212, praticamente 38% dos trabalhadores, né? Das pessoas em todo o Brasil estão vivendo com isso. 38%, né? E aí, esse levantamento foi feito pela tendência consultoria, o percentual referente a 36,4 milhões de brasileiros, trabalhadores formais ou informais. Entre os informais, ainda os que recebem abaixo do PIS salarial. Esse levantamento usou como base de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E aí, a gente fica pensando, puxa vida, é muito pouco, né? Muito pouco. Pior é quem tá desempregado. Isso não tem nem o que falar. 38% da população vive aí com 1.212. Ô Alex, e quem tá desempregado, vive pior ainda, né? Lamentavelmente. Olha, outra informação é sobre a troca dos cartões do Auxílio Brasil, que tem muita gente falando, perguntando, ô Alex, vai ter realmente a troca dos cartões? Então, deixe logo eu falar uma coisa aqui pra você. Preste atenção. Atenção. O dinheiro pra trocar o cartão do Bolsa Família, só pra você ter ideia, o governo quer trocar, daria pra alimentar mais de 67 mil famílias. O governo insiste em gastar cerca de 324 milhões de reais pra tirar o nome do Bolsa Família dos cartões, mas aí vários da oposição estão dizendo, não é o momento de fazer essa troca. Os cartões ainda não têm validade, só que o governo sabe que tá estampado lá o nome Bolsa Família. E o nome Bolsa Família lembra o quê? Lembra o PT, lembra o Partido dos Trabalhadores, lembra o ex-presidente Lula. E aí eles querem aprovar isso aí. Segundo o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, já está tudo pronto. Dentro de um prazo de duas semanas vai começar essa troca dos cartões. E aí é que tá aquela correria, porque depende do TCU, depende da justiça se realmente vai autorizar isso. Então, essa situação, tá? Pra você ter uma ideia, 324 milhões de reais é o que está previsto pra poder fazer a confecção, trocar todos os cartões dos mais de 18 milhões de brasileiros que estão recebendo o Auxílio Brasil. E isso poderia pagar 400 reais durante um ano a mais de 67 mil famílias, ou seja, em torno de 270 mil pessoas. Aí fica a questão no ar. É mais importante trocar os cartões agora ou colocar mais famílias pra receber e deixaria isso pra outro momento? Estamos num momento de crise, poderia aguardar essa crise passar. Então, é algo que a gente tá acompanhando e saber se a justiça vai ou não liberar essa troca de cartões agora. A gente sabe que vai ser necessário trocar, mas essa é a hora certa de trocar? Outra informação, a gente fala de que, de acordo com a CNC, 28% das famílias brasileiras estão endividadas. Nessa terça-feira, dia 7 de junho, foi divulgado um estudo da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de acordo com as informações, cresceu 1% no mês passado, no mês de maio, a quantidade de famílias endividadas no Brasil, em comparação com o mês de abril desse ano. E alcançou 28,7% do total de lares em todo o Brasil. No mesmo período de 2021, o índice era de 24,3%, agora passou aí a 28,7%. Ou seja, mais famílias estão endividadas, como concorda no pescoço, devendo. E aí, quando a gente observa endividamento, falta de ajuda, pessoas em fila de espera, como tem muita gente aguardando o Auxílio Brasil, tentando ter uma chance. Pessoas desempregadas, mães esperando uma aprovação de uma cota dupla do Auxílio Brasil que não sai, beneficiários do Auxílio Brasil que estão esperando uma aprovação do 10 terceiro que não sai, que, enfim, tem um projeto pronto, mas ainda é batido. Beneficiários que querem, pelo menos, dar uma equiparada com a inflação, 400 reais subir para 500 ou 600 reais, ou seja, um reajuste no Auxílio Brasil, até agora nada. Ou seja, é uma situação difícil. É só a gente analisar. Quando você recebe seus 400 reais do Auxílio Brasil e vai fazer suas compras, você compra, um exemplo, 30 itens, 30 produtos no mês. Quando for no outro mês, com os mesmos 400, você já não consegue comprar os 25 ou 30 produtos. Cai para 23, para 22, porque o poder do real está assim, caindo cada vez mais. Isso é realidade, é lamentável. Tem solução para isso? Tem. É só mudar a política. Mudando a política, política, ou seja, começar a fortificar a moeda, aí a coisa melhora, aí a coisa muda. Então, a expectativa, esse ano, ano de eleição, é necessário de uma boa mudança nessas cadeiras. Temos aí 513 deputados federais, temos 81 senadores. Está na hora da gente pensar, repensar o futuro do nosso Brasil. Não adianta mudar três, quatro, gato pingado de deputado. Não. Se for para mudar, muda mais da metade. Coloca gente nova, com conceito novo, para mudar tudo. Não adianta você mudar quatro, cinco, seis parlamentares. Se o grande sistema, existe um tal de centrão aí que comanda o Brasil. São 513 parlamentares que mandam em todo o Brasil mais de 210 milhões de brasileiros. O que eles decidem lá é que afeta a nossa vida no dia a dia. Por isso, a gente tem que repensar. O que a gente mais deseja era o quê? Era ter emprego, ela ter segurança, para você poder estar aí andando com o seu celular, por onde você estiver, ter segurança, não ter esse perigo de ser assaltado, estar lá com o seu celular bem à vontade, não ter esse perigo de ser sequestrado, levar o seu pix, fazer transferência, violência. Tudo isso é o sistema. O judiciário, a justiça, só vai usar a lei. Mas, para mudar a lei, é necessário parlamentares. Então, tem muita coisa que o Brasil poderia estar bem melhor do que hoje. Mas, para isso, tem que mudar a lei, ou as leis. Tem que mudar as leis no nosso Brasil, para poder a justiça seguir a lei. Aí, deixa muita brecha, aí vem os advogados e começam a mexer. Ah, encontrei uma brecha aqui, então a gente pode conseguir liberar fulano e tal, ciclano. Fecha as brechas, ou seja, tem que deixar uma lei mais forte, uma lei mais rígida, e, se isso acontecer, aí sim, o Brasil melhora. Caso contrário, a tendência é só piorar. Para isso, é um ano de eleição, é um ano da gente pensar em mudanças e mudanças parlamentares. O sistema lá, são 513 deputados, está na hora da gente dar uma geral naquelas cadeiras. Eu digo, mudar apenas quatro, cinco, seis figuras, não adianta não. A mudança tem que ser grande, mais da metade, gente nova com pensamento novo, para melhorar esse país. E o mais importante, pessoas, né, políticos, que tenham o espírito de liderança, para ajudar o povo e não ajudar só o seu umbigo, a sua família, é o que está faltando no nosso país. Dá a tua opinião sobre isso. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá. Teria o maior prazer você estar na minha lista de amigos, tá? Consignado, nada foi liberado. Estamos aguardando. Vamos torcer que saia nos próximos dias. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.